E ó, ele é rápido, ele é prático, né? Tô falando de quem? Não é do seu marido, não. É do macarrão instantâneo, né? Que salva a vida da gente na hora que a gente tá com aquela fominha aí também, juntinho, a preguicinha, né? Então, às vezes não dá tempo de fazer a comida, é ele que vai pro fogão. E hoje, ele tá fazendo aniversário. Agora a gente conhece um pouquinho da história do famoso macarrão instantâneo. Quem nunca saboreou aquele macarrão instantâneo que atire o primeiro garfo? A comida, que é símbolo da praticidade culinária, completou 60 anos no último sábado, dia 25 de agosto. Ele é fruto da Segunda Guerra Mundial. A ideia surgiu da mente de Momo Fuku Ando, que viu na criação do alimento uma saída para a pobreza e a fome que o Japão atravessava. Foi em 1958, com a abertura da empresa de Ando, a Nissin, que finalmente o macarrão estava pronto para chegar às prateleiras e salvar o Japão da fome. Só que tinha um problema. Não tinha mais fome. O país já havia se recuperado da guerra e demonstrava a potência que vemos hoje. Apesar de não ter sido pela fome, as vendas dispararam pela rapidez do preparo. Os três minutinhos de cozimento caíram como luvas em uma época em que as pessoas precisavam de tempo para trabalhar. Não demorou muito para a ideia de Ando atravessar o oceano e ancorar no Brasil. Em 1965, o empresário chinês começava a produzir o macarrão por aqui. E adivinha qual o nome da empresa dele? Isso mesmo, Miojo. Os japoneses consideram o macarrão instantâneo a melhor invenção deles. O alimento está presente no prato de milhões de pessoas ao redor do mundo. O orgulho deles é tanto que existe até o Museu do Miojo no Japão. Em 2005, dois anos antes do seu inventor Mamafuco Ando falecer, o empresário conseguiu inovar mais uma vez. Criou um tipo de macarrão instantâneo próprio para ser consumido no espaço. Da carne ao frango, do vegano ao integral, as variedades são muitas. O macarrão instantâneo é um milagre da culinária que ajuda pessoas com pouca habilidade na cozinha a incrementar no Miojo um prato digno de cinco estrelas. Pouca habilidade na cozinha. Tá aqui, tô dentro, tô dentro. Eu falei que hoje é o dia do miojinho, né, do macarrão instantâneo, mas foi sábado, tá? Hoje a gente tá comemorando esse dia e mostrando pra você. Porque, ó, faz parte da nossa vida, né, fazer o quê? Não vamos ser hipócrita. Eu vou conversar com a Fernanda Tavares, que é nutricionista. Tudo bom, Fê? Tudo jóia, Mira. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Você viu só, bela história, né, do nosso macarrão instantâneo? Vem de longe, não é? Bem. E esse que eu falei, ele é prático, ele é rápido, mata a fominha, cada um faz do seu jeito. Como é que você faz seu miojinho aí em casa? Você põe o quê nele? Me conta aí que eu quero saber. Agora, a gente sabe que tem os dois lados de toda essa praticidade, não é, Fernanda? Exatamente. Na verdade, a praticidade traz uma consequência, né? Então, por ser um alimento que é rápido e prático de se preparar, não proporciona nutricionalmente aquilo que o nosso organismo necessita, né? Então, aí mora o grande perigo. Então, quer dizer que não é só que eu ouço falar da grande quantidade de sódio no bendito pozinho. É também que ele não traz nenhum nutriente pra gente. Exatamente. É só a massa. É, nós até classificamos como caloria vazia. Ah, não? Exato. Porque ele tem uma grande quantidade de carboidratos e gorduras também, né? Ah. Além de conter aditivos, corantes, estabilizantes, são produtos químicos que são nocivos pra nossa saúde. Então, o macarrãozinho prático não é saudável por conta de tudo isso que você tá falando. Exatamente. Agora, isso que eu falei, né? A gente não vai ser hipócrita de falar, não, tem gente que não. Tem gente que não aboliu o macarrãozinho da vida, né? Mas na maioria das casas, ele tá lá presente. Exato. Principalmente, como eu falei, pras crianças, na hora da fominha, joga ali um franguinho junto e tudo mais. Quantas vezes na semana eu posso comer sem que ele seja prejudicial ou no mês, talvez? Mira, na verdade, assim, esse tipo de alimento deve entrar na composição, no contexto, esporadicamente. Eu costumo dizer que uma vez por semana, né? Se a gente computar isso no ano, a gente tem um número, né? Então, se a gente, no final do mês, são quatro vezes na semana, já faz parte da sua rotina. E aí, nós temos que pensar que cada vez que a gente ingere esse tipo de aditivo conservante, isso tudo leva um tempo pro nosso organismo eliminar essas substâncias todas, né? Então, o ideal seria a gente fazer trocas inteligentes, né? A gente tem várias opções acessíveis e práticas também que daria pra gente estar se alimentando de forma mais eficaz. Talvez usar o macarrão e não colocar o pozinho, colocar alguma outra coisa, um queijinho ou até uma proteína junto, alivia um pouquinho. Aliviaria, né? Mas pensando, a massa, na própria massa, a gente já tem a gordura vegetal hidrogenada. No pozinho, a gente tem o glutamato, o corante, amarelo. Então, acaba ficando pior, né? Mas seria uma alternativa, assim, a gente eliminar o pó e usar um temperinho mais caseiro, né? Mais natural, pra estar minimizando. Que é o que você vai ensinar daqui a pouco. Isso. Não é? Você vai fazer o bendito pozinho, só que de uma maneira saudável. Exatamente. Olha que legal, é o sal de ervas. Daqui a pouco a gente conversa, então, pra você ensinar pra gente, tá? Tá joia. E te fazer mais uma pergunta. Você tem quanto de altura? 1,76. 1,76. A menina é pequenininha, né? Você usa rasteirinha, Fê? Uso, adoro. Você gosta? Adoro. Fim de semana. Pra mulheres altas, né? Não é legal? Eu acho que é sensacional. É isso que eu vou conversar hoje, sobre a rasteirinha. Já volto aqui, tá bom? Tá joia.